Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que esteja tudo bem aí desse lado. O meu nome é Inês Rochinha, para quem ainda não me conhece. E eu hoje vou partilhar com vocês a minha rotina aqui no estúdio. Como é que eu gravo, como é que eu organizo a minha semana. Enfim, vou-vos mostrar tudo e partilhar todas as dicas que tenho com vocês. Eu sei que já não trazia uma rotina há muito tempo aqui no canal. Portanto, se vocês gostam deste tipo de vídeos, deixem desde já o vosso grande gosto. Subscrevam no botãozinho vermelho ali em baixo, não só para ficarem a impar todas as novidades, mas também para apoiarem o meu trabalho aqui no YouTube. E agora sim, vamos então arrancar aqui com a nossa rotina. E vou-vos mostrar então quais são as primeiras coisas que eu faço logo no início da semana. Eu hoje estou a gravar com o meu iPhone, então vou aproveitar para partilhar com vocês o meu look-its do dia. Uma coisa bem simples. Eu hoje prendi o cabelo todo para trás para ser mais rápido. E pronto, depois aqui um bolo de leip só para dar assim um bababu no look. Mas como vocês podem ver, eu tenho aqui várias coisas que eu trouxe. Porque hoje é segunda-feira, por isso eu tento sempre organizar o estúdio à sexta-feira, ficar tudo arrumadinho e limpinho. E depois na segunda normalmente trago sempre coisas comigo. Trago compras, se as fizer. Neste caso eu fui ao IKEA neste fim de semana. Então trouxe uma pá que me faltava aqui, uma caixa de organização e também duas almofadas. E depois temos aqui um saco com a minha marmita do dia, que eu já vou mostrar o que é que eu normalmente trago para comer enquanto estou aqui o dia inteiro. Alguns recebidos, que também fui levantar aos correios antes de vir. E a loiça do estúdio toda lavada. Eu faço sempre isto. A loiça que eu utilizo aqui no estúdio, eu levo durante o fim de semana para lavar a minha máquina, para ser mais rápido. E por fim, neste caso, tenho aqui então a mala do meu computador e a mala que eu utilizo no meu dia-a-dia para trazer as coisas para o estúdio. Tenho cabos, tenho os meus equipamentos, meu iPad, meu computador. Eu nunca deixo nada destas coisas aqui no estúdio. Portanto, eu venho sempre com esta mala atrás. E agora, para começar, vou organizar aqui as louças que trouxe para não partir nada. E depois começar a montar aqui o computador e as coisinhas todas para então sentar-me aqui e começar a planear a minha semana antes de gravar ou fazer qualquer outra coisa. Agora que já organizei tudo, vou sentar-me no meu computador e a primeira coisa que eu faço é apagar todos os ficheiros dos vídeos anteriores da semana passada porque eu tenho tendência a acumular tudo no desktop do meu computador. Então, tenho que apagar tudo para começar a semana em branco e depois aí sim vou olhar para o meu e-mail e perceber quais são as coisas que eu preciso marcar na minha agenda, o que é que eu preciso tratar, não tratar. E esta é a parte mais burocrática e mais chata que muitas das vezes vocês não veem. Por isso, eu acho que é sempre giro partilhar estas coisas com vocês. Claro que não vos vou mostrar e-mails porque é confidencial, mas assim vocês ficam a conhecer também um bocadinho por trás de ser youtuber ou criadora de conteúdos. Só para vocês verem o acumular de ficheiros. Eu normalmente tenho sempre a mania de, quando estou a editar, de colocar tudo, mas tudo, aqui na zona do ambiente de trabalho porque para mim dá muito mais jeito, mas pronto. E o do iubo, e eu tenho consciência que era uma coisa que eu poderia melhorar, fazer pastinhas e tudo mais, mas normalmente é assim que eu faço. Estive aqui e me telefonei, mas pessoal foi por isso que eu não gravei nada, mas já dei cabo de um tupperwarezinho com pipocas. São pipocas caseiras que eu faço em casa e normalmente eu trago como snack. É quase como se fosse aquelas bolachas que são assim meio esponjosasinhas. Pronto, eu em vez de preferir esse tipo de bolacha, eu prefiro mesmo fazer as pipocas caseiras. Meto um bocadinho de sal e ficam ótimas, sem gorduras nenhumas e é um snack muito prático para trazer para aqui. Entretanto, também vou comer a minha sopa, o meu almocinho, e comer a minha fruta, mas antes disso estive aqui em telefonemas, como eu estava a dizer, estive a tratar alguns assuntos de ADP, chatos, mas têm de ser tratados. E também estive a ligar para o meu senhorio para tratar um assunto que está pendente entre nós. E também liguei para o hotel da LC, onde ela vai ficar esta semana, porque eu e o Tomás vamos na quinta-feira para fora e só voltamos no sábado, portanto também estive a agilizar aqui toda essa parte que também é importante ser agilizada e tratada, não é? Porque é como se fosse o nosso bebê, portanto o nosso bebê tem que ficar em algum sítio quando nós vamos viajar. Portanto, é isso! Vou agora aproveitar para almoçar, para depois aí sim começarmos a gravar porque já temos praticamente tudo tratado, assim, mais burocrático. Ainda me falta fazer alguns pagamentos, porque também vou fazer aqui no meu telefone, por isso é que ainda não tratei, porque estive ao telefone. Mas praticamente temos aqui todas as tarefas que eu faço em cada um dos dias. Eu faço sempre isto, eu utilizo a minha agenda para escrever as tarefas e as coisas que eu tenho para fazer, mais do que compromissos, porque normalmente os compromissos são horas muito específicas e, para ser sincera, há sim compromissos e reuniões que eu tenho, mas que normalmente não é todos os dias que as tenho. Portanto, dá perfeitamente para eu aproveitar a grande parte da folha de cada dia para escrever, então, as coisas que eu preciso fazer, o que é que eu preciso também fazer a nível prioritário da semana. Segunda-feira é sempre o dia mais calote, como eu já tinha descrito. Escrevo sempre tudo aqui nas notas, assim, as coisas mais importantes que eu preciso tratar na semana. E depois vamos ali para o nosso quadro, para escrever, então, as ideias de vídeo, que também já tenho tudo pensado e tudo estruturado. Temos aqui YouTube, então. Na terça-feira será, então, a rotina aqui no escritório. Quinta-feira e sábado, eu não vou já revelar, portanto, eu não vou escrever aqui com vocês em câmera, porque o segredo é a alma do negócio, pessoal. Por isso, não posso revelar, não vou fazer spoilers. E aqui, na segunda-feira, o que é que nós temos para fazer? Temos que gravar o de terça. Eu ponho sempre assim como referência, porque assim, como já escrevi aqui quais são os vídeos, é mais fácil para mim. Aqui vou gravar o de terça e vou gravar também o vídeo de quinta. Quarta-feira vai ser dia só de edição, porque quinta, sexta, sábado e domingo não é dia de trabalhito. Portanto, eu vou tentar compilar a minha semana normal, assim, a nível de gravações do YouTube, obviamente, depois há sempre outras coisas, mas tentar compilar tudo isso apenas nestes três dias, nestes primeiros três dias. Por isso é que eu hoje vou gravar dois vídeos. Eu sinto que vai ser muito o lema desta minha semana. Portanto, tudo o que eu puder fazer hoje, não faço amanhã. Daí, precisar deste tipo de motivação. Já está tudo dentro da onda, portanto, vou agora almoçar. Está aqui a minha sopinha. E o que eu faço sempre é a aquecer-me muito bem, ou seja, deixo para uns quatro minutos no micro-ondas, antes de sair de casa. E, portanto, ela assim está bem quentinha ainda, quando eu a vou comer. É agora uma da tarde, eu vim para aqui às onze, portanto, a sopa ainda está bastante quentinha, o que é ótimo. É sempre o meu truque. E já comi as minhas pipocas. Eu sinto-me até bem, mas, obviamente, para depois não ficar esfomeada, vou então comer a minha sopa agora, que está maravilhosa. Foi Inês Rochinha de Fez, a sua sopinha ontem à noite. E eu amei. Tem batata doce, tem também... Como se chama? Cenoura? E... Alho francês. Eu gosto muito. Alho francês. Portanto, a minha sopinha foi à base desses três ingredientes. E é claro que depois do almoço não pode faltar o nosso cafezinho, não é? Portanto, vou tirar agora um belo café, para depois lavar os dentes e começar então a gravar. E enquanto vou bebendo o café, vou também preparando o resto do estúdio para começar a gravar. Eu ainda não pus a máquina aqui a funcionar por causa do burro, mas pronto. Here we go. Chegou a hora então de organizarmos tudo para começar a gravar. E a primeira coisa que eu faço é puxar aqui a poltrona. Apesar de normalmente gravar aqui para este lado, eu gostei muito do último cenário que eu fiz aqui com a Corby, onde eu tinha o sofá aqui. Portanto, eu acho que vou passar então o cadeirão ali para este lado, aqui para o meio do estúdio, e gravar assim, porque ainda por cima hoje temos sol e o sol parece não estar a desaparecer tão cedo. Portanto, vamos aproveitar a luz natural para gravar. E pronto, tenho ali a minha câmera, tenho a Ring Light e tenho a Ring Light também que utilizo como luz de recorte. Ou seja, é uma luz que eu utilizo atrás da zona onde me sente, que é para ficar um bocadinho mais claro o fundo e mais branquinho, que eu adoro ver. Cenário só concluído, e sim, é sem dúvida uma das minhas partes favoritas, então eu demoro muito tempo a colocar as luzes bem, a colocar um cenário bonito atrás dos vídeos, e eu invisto normalmente em média 30, 45 minutos a preparar tudo isto. Parece muito fácil, mas não é assim tão simples quanto parece, principalmente quando vocês gostam de mudar o sítio onde estão a gravar, que sou eu all the time. Portanto, é sempre mais complicado, mas eu vou mostrar-vos então como é que é o meu setup de gravação, o que é que eu utilizo para monitorizar aquilo que estou a gravar, microfone e todas essas coisas mais específicas que eu sei que vocês têm curiosidade em saber. Então, aqui temos a minha câmera, que eu estou mesmo em frente a ela, como vocês podem ver, e temos uma das ring lights, que é esta ring light maiorzinha que eu tenho, e uma das coisas que eu faço sempre é utilizar esta cadeira, ou até mesmo uma mesa. Neste caso, o tocador não me dava jeito de estar aqui, porque tenho aqui vários sacos, porque será um vídeo de recebidos, como vocês podem ver, tenho aqui várias coisas, estou a surgir de gravar hoje, e por isso, normalmente, eu utilizo uma cadeira quando não tenho muito espaço. E aqui tem o meu amigo microfone, que está ligado ao iPad, e como vocês podem ver, através do iPad, consigo ver o que é que está a acontecer ali naquele monitor pequenino. E assim tenho mais perceção, não é preciso me levantar, basta clicar no botão, e ele automaticamente começa a gravar. O microfone também está ligado diretamente ao iPad, que eu também faço a gravação do som através dele, venho aqui ao dictaphone. Estas são as duas grandes ferramentas que eu utilizo aqui. Pronto, e depois tenho aqui, então, o meu camera connect mais uma vez. Tenho aqui esta tesoura, porque, visto, vamos fazer recebidos. Eu gosto sempre de ter as coisas que vou utilizar durante o vídeo aqui perto de mim, porque assim, escuso de estar sistematicamente a levantar-me. E vou-vos mostrar, assim, em geral, o que é que eu decidi fazer no cenário. Bem, eu mudei aqui um bocadinho as coisas, coloquei ali as minhas luzes pililamp, que fazem sempre uma grande diferença, pessoal. As luzes realmente dão-me mais profundidade. Coloquei aqui uma plantinha. Deixei o candeiro também preto ficar um bocadinho mais visível lá atrás. E, obviamente, o meu cadeirão branco. Branco não, que disparate, toda a autónica. O meu cadeirão amarelo aqui, que já faz parte. Do cenário dos meus vídeos. Relativamente ao meu equipamento, eu utilizo esta lente, que é a 18-35 da Sigma 1.8. E ela é extremamente luminosa. Por isso é que eu consigo ter este efeito aqui de boca-me atrás, como vocês conseguem ver. E o fundo fica tão desfocadinho. O grande truque é exatamente este, pessoal. É vocês terem uma lente que seja muito luminosa. O corpo da minha câmera é a 80D, que também é uma câmera muito boa. Mas, se vocês quiserem um equipamento ainda mais incrível, é mesmo vocês investirem numa boa lente. Porque a lente faz totalmente a diferença. Podem até nem ter um body muito incrível, mas se tiverem uma boa lente, parece que vocês estão a gravar numa câmera impecável. Portanto, este é o grande segredo e o grande truque da maioria das pessoas para ter aqueles filmes todos com uma qualidade incrível. E, para além disso, tem aqui outro truque que é um lifesaver. Que mudou completamente o jogo no que toca a gravar vídeos no YouTube. Que é, basicamente, uma bateria vazia, entre aspas, que conecta diretamente à ficha. E o que é que isto acontece? Acontece que eu não tenho que estar preocupada em carregar a bateria, porque ela está ligada à ficha. E, portanto, a câmera funciona como se tivesse a bateria total, como podem ver aqui pelo ecrã. E, assim, eu não tenho que estar preocupada em sistematicamente estar a carregar a bateria. É mesmo um grande plus e, se for para vos sugerir alguma coisa que vá mesmo mudar o vosso jogo de gravações, é este cabozinho que liga diretamente à corrente, porque é fantástico. Não esqueçam também que aqui atrás tem esta ring light apontada para o teto para iluminar melhor a parte de trás dos vídeos. As luzinhas, como vocês podem ver. E todas as coisas, obviamente, vou precisar para o vídeo. Neste caso, é um vídeo de recebidos. Portanto, tenho aqui todos os recebidos à minha beira para não ter que me levantar e conseguir gravar o vídeo aqui sentadinha o tempo inteiro. Por isso, agora sim, vamos começar a gravar e a pôr mãos à obra. Já acabei de gravar, pessoal, e vou-vos mostrar, então, como é que ficou este estúdio, tá? A loucura, como podem ver. Tudo espalhado por todo o lado neste momento. Vou agora fazer a thumbnail, que ainda não fiz. Vou arrumar as coisas de forma a criar algo cativante, porque sim, a thumbnail é quase o convite de boas-vindas para um vídeo. Por isso, é importante que se destaque e que seja ligado, obviamente, ao assunto do vídeo. Por isso, eu vou arrumar tudo de forma a que fique o mais bacana possível a minha thumbnail. E, entretanto, vou atacar também os meus morangos que estão ali a olhar para mim. Porque já está na hora. Já são 4h14 e a fome já está a chegar até mim. E, por isso, vou comer uns moranguinhos enquanto arrumo tudo para fazer thumbnail. E, desculpem por este momento super tenso, mas eu sinto que, quando chega a altura de fazer thumbnail, todas nós fazemos figuras, é quase que impossível, porque vocês tentam explorar a maior parte das vossas expressões faciais, que também influencia, obviamente, a capa do vídeo. E, vejam só, tive aqui a empilhar, literalmente, recebidos para ficar quase o fundo de toda a imagem que está por trás de mim, na thumbnail, que eu acho que fica muito bem. E, aquilo que eu faço é, normalmente, pôr a câmera a gravar e faço as diferentes expressões e, depois, faço screenshot das expressões que eu mais gostar, obviamente, no editor. E, depois, é assim que eu seleciono a minha thumbnail. Eu não tiro foto, 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 foto. Não, faço um vídeo e, depois, escolho, então, qual é o melhor frame para a capa do vídeo. E, agora, sim, vou, então, arrumar tudo isto, deitar sacos que são para ir para o lixo, para o lixo e organizar produtinhos. Também temos, aqui, por baixo, os produtinhos que eu selecionei neste vídeo para vocês, porque, como vocês sabem, os meus vídeos recebidos eu partilho sempre as novidades com vocês, com o giveaway, por isso, fiquem aguardando esse vídeo de quinta-feira, porque eu vou, então, soquear algumas das novidades que eu recebi com vocês. Como podem ver, pessoal, já arrumei tudo, já está tudo no sítio. Tenho ali aqueles saquinhos com coisas para levar para casa e tenho aqui, deste lado, também, o lixo. E, é isso. Agora, chegou a parte de passar as gravações de áudio e, também, as filmagens para o meu computador. E eu vou mostrar-vos como é que eu faço isso. Basicamente, o cartão eu coloco aqui neste adaptadorzinho que eu tenho, de novo, porque o meu cartão, não, o meu computador não tem slot para os cartões, portanto, tem que ser com este adaptadorzinho. E, portanto, como vocês podem ver, ele agora está a ler. E, aqui, no meu iPad, vou só sincronizar diretamente com o meu MacBook, porque, como é que tudo equipamento da Mac, eles fazem ao visto diretamente. E, assim, não preciso de passar com cabos, é mesmo pelo Wi-Fi. E, aqui, está, então, o áudio. E, agora, vamos, aqui, ao meu cartão de memória. Temos aqui. E vou passar, também, as gravações. Que, como podem ver, foram bastantes, porque foi um vídeo de recebidos bem longo. Então, vou passar tudo aqui para o meu desktop para, depois, começar, então, a editar, pessoal. Temos, aqui, uns 5 minutinhos de break. Também, para acabar de comer os meus morangos, que estão deliciosos. E, depois, começar a editar. E, onde eu edito, é aqui, no Premiere. É sempre uma pergunta que me fazem muito. É, onde é que eu edito os meus vídeos? Entretanto, já apaguei estas footage. Por isso é que agora estou a aparecer aqui com o Media Offline, porque já não existe no meu computador que eu apaguei as coisas, como vocês viram logo ao início. E é aqui, no meu Premierezinho, que eu edito os meus vídeos. E, basicamente, tudo aquilo que eu aprendi, pessoal, foi através do YouTube. Eu sou autodidata em programas de edição. Não foi ninguém que me ensinou, ok? Foi eu que aprendi através de tutoriais do YouTube. Portanto, se vocês quiserem aprender, é muito fácil. Porque vocês têm acesso à informação, basta vocês crerem e empenharem-se. É como tudo na vida, não é? Se vocês quiserem fazer, vocês conseguem. E é isso. É dessa forma que eu consigo editar os meus vídeos, porque fui aprendendo com os tutoriais. Mas este vídeo, por exemplo, vai ser muito corticose. Vai ser eu cortar aqui, serrar. Depois, volto a colar numa zona em que esteja a falar, novamente, de uma forma fluente. E tenho aqui alguns efeitos já personalizados que eu fiz. Isto é correção de cor, que eu utilizo aqui. E tenho... deixem-me mostrar-vos. Tenho aqui também os efeitos que eu comprei. Porque vocês podem comprar. Existem os presets, tal como no Lightroom. Vocês podem criar os vossos próprios presets. Ou então podem-nos comprar. E eu tenho aqui alguns efeitos que eu, obviamente, comprei. Como os efeitos de vídeo. Tenho aqui uns do Just In Audition, que eu gosto imenso. São bem pesadões, mas são ótimos. Eu vou mostrar. E, basicamente, eu aplico isto em cima das filmagens que tenho, não é? E isto faz diferentes efeitos em vídeo. Depois também tenho transições, que é o que eu também costumo utilizar nos meus vídeos. Portanto, é tudo uma questão de vocês explorarem um bocadinho também os presets. Porque os presets tornam tudo um bocadinho mais profissional. Obviamente, tenho que investir. Há uns gratuitos, há outros que são pagos. Eu tenho uns que são pagos. Estes do Just In Audition são pagos. Mas valem muito a pena. E também tenho vários filtros de cor que vou aprendendo a fazer. Como vocês podem ver, tenho aqui este para o Vlogmas. Que eu utilizo muito para o Vlog. Tenho uns que é de tutorial de maquilhagem. Tenho uns que é só para dar luz. Portanto, é tudo uma questão de experimentarem também. E perceberem um bocadinho o programa. É mesmo vocês dedicarem-se e começarem a fazer alguns tutoriaizinhos no YouTube. Porque vocês chegam lá bem fácil. Penso que vamos ficar por aqui, pessoal. Eu vou agora claramente dedicar-me à edição. Por isso, não há assim nada que eu possa acrescentar. A não ser vocês verem a minha cara séria durante duas ou três horas aqui e editar um dos vídeos. Por isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Que tenha sido informativo. Que tenha sido divertido de assistir também. Que vocês tenham aprendido algumas dicas e truques. Ou até mesmo se tenham curiosidade sobre esta profissão. Verem mais ou menos como é que as coisas funcionam no dia a dia. E é claro, se vocês gostam deste tipo de vídeos aqui no canal. Destas rotinas de eu mostrar um bocadinho mais o meu dia a dia. Deixem o vosso grande gosto. Subscrevam aí no botãozinho vermelho aí em baixo. E é claro, ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. Um grande, grande beijinho. E vemo-nos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri